Bom, as empenas que foram cortadas, peso, a massa delas, 3 empenas, 1.75 gramas, tem mais os 6 pedaços de fita crepe que dão em torno de 0.4 gramas, aproximadamente. O nariz, borracha, 4.05 gramas, vamos juntar agora, integrar então o nariz com o foguete. Para isso vamos usar essa fita crepe branca, um pedaço com 100 milímetros de comprimento. Mais ou menos na metade do pão. Com o comprimento do nariz, colocar a fita e o resto sobre os tubos, os canos de refrigerante. E vai girando até prender bem os dois componentes, um ao outro. Pronto. Então, o tubo foguete mais o nariz já preso, e o foguete está com 7.72 gramas. Buenas. Obrigado.